Isso, gente, a bicha tá animada aqui na roça, olha Caindo fora Vixe E eu pra cá Olha, nossa Não vai postar isso Crenna, se você falar que não posta, eu tô com sucesso, viu? Aqui, gente, olha, pode estar ligada Crenna, é sabadou Sabadou, minha irmã E por que não tá ligada ali, ó? Tem carne Não tem carne, velho, meu Deus Fiz assim mesmo, minha irmã Você compra uma picanha Minha mãe recebeu fogão a lenha hoje Ela fez piqui, frango, arroz Arroz Arroz, só que eu falo arroz Arroz O que mais ela fez? Só, né? Só O feijão, é, o feijão do europeiro É, o feijão do europeiro O que você desce, meu? No meio das pistas dançando, ó Eu no meio das pistas, assim, com o foco na mão Assim Aí o velho me chama pra dançar e eu vou porque eu gosto de forró Ó Tá mais velho Vixe Nossa Nossa, que era linda Gente, ela dança mesmo, safada É só chamar pra dançar Se um dia você ver a Carolina no forró, minha filha Chama que ela dança Eu acho que não, se não, eu tô cansada Hum, não sei Se daqui a dia não for rolar em uma, você não parou de dançar, sou É O povo lembra, não quer não? Bom, é bom isso, não importa É bom